Galera, esse com certeza é um dos melhores romances da temporada, que episódio foi esse? Ninguém tava esperando por esse beijo, de repente, pum, atitude espetacular da Magara. Ela viu ali o Ganta no momento em que ele precisava de apoio, que ele precisava ali dela, e ela foi simplesmente meter o beijo nele, surpreendendo todo mundo. Cara, que que é isso que rolou nesse episódio? Eu tô completamente fascinado por esse anime, que anime maravilhoso, cara. E que personagens, personagens que tem atitude, e é isso que falta em muitos animes por aí. E sabe o que falta também? Você deixar o seu like. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, porque vamos falar tudo que rolou nesse episódio 11, de Kimi Wahoukago em Sônia. Fala, galera. Sejam bem-vindos ao meu resenha, né? Meu sonho, vamos lá. Episódio 11, que me deixou assim fascinado, cara. Tava muito lindo esse episódio, né? A gente teve muitos momentos maravilhosos ali entre os dois. Os dois estavam sozinhos. Existia aquela expectativa de que pode acontecer algo a qualquer momento. E no momento em que eu menos esperava, afinal, eu achei que ia rolar alguma coisa na noite anterior, e não, cara. No momento em que eu menos esperava, a Magari foi lá e teve atitude. E é isso que a gente espera de um anime de romance. Que os personagens tenham atitudes, que os personagens coloquem pra fora o que eles sentem. E nesse episódio aqui, cara, foi uma construção mágica pra esse momento. Não foi simplesmente aí, chegou ali o momento e rolou. Não, existe uma construção pra isso. O autor vem desenvolvendo esse relacionamento desde o início e é maravilhoso. É uma construção muito rica. Eles têm química. Eles realmente conseguem sentir um ao outro. Eles aprendem um com o outro. Eles melhoram um com o outro. E isso é fascinante. Sabe? É realmente a definição do amor verdadeiro. De uma pessoa aceitar a outra do jeito que ela é. Com os problemas que ela tem. Os dois, eles têm problemas e eles começam a expor esse problema um pro outro. Eles se aceitam. Eles se amam do jeito que eles são. Cara, é lindo. É lindo a construção desse anime. É lindo a construção desse casal. É maravilhoso essa obra. Realmente, cada episódio você vai se apaixonando. Cada episódio, o autor vai te fazendo ficar com mais vontade de ver esses dois juntos, né? E quando chega o momento nesse episódio em que a Magari acaba beijando ali o Ganta, é um momento mágico, cara. Porque durante todo o episódio foi acontecendo uma escalada emocional. A gente começa ali o episódio mostrando um pouquinho a história do Ganta, o passado dele. O que faz com que ele desencadeie toda aquela ansiedade que faz com que ele não consiga dormir à noite. O Ganta no passado era um garoto completamente diferente. A gente vê as fotos ali, ele participando de atividades, um garoto bem ativo, né? Bem feliz. E aí, um certo dia, ele acaba acordando e vê que sua mãe não está lá. A sua mãe abandonou ele e o seu pai. Então, isso faz com que ele tenha um trauma. Fazendo com que ele tenha medo que o dia seguinte chegue. Porque toda vez que amanhece, ele se lembra da sua mãe indo embora. Ele se lembra da sua mãe abandonando ele e o pai dele. Então, isso faz com que ele não consiga dormir bem à noite. Tendo esse trauma, né? Do dia seguinte. Então, é bem legal porque nesse episódio, ele finalmente coloca pra fora. Ele observa. Tá acontecendo algo estranho. Tá acontecendo algo estranho. E a gente vai percebendo isso ao longo do episódio e é algo maravilhoso. Você vai vendo eles vivendo uma vida de casal, né? Ele ali cozinhando pra ela. Ela se divertindo. Eles fazendo compras. Eles passeando. Cara, é muito bonito. É muito lindo a relação dos dois. E aí, chega um momento em que o Ganta percebe que tem algo estranho. E tem algo acontecendo. Que ele não tava ainda se ligando. E aí, de repente, a ficha cai. E ele percebe que ele tá tranquilo. Porque quando ele acorda de manhã, ela está lá do lado dele. A Margari está lá. Ele acorda. E o primeiro rosto que ele encontra é o dela. E isso traz um conforto. Traz uma paz. Traz, realmente, a verdadeira felicidade. Ele está em paz. Ele não tem mais aquela ansiedade. Ele não tem mais aquele medo que o dia seguinte chegue. Porque ele sabe que, a partir de agora, o próximo dia, a pessoa que ele ama estará lá esperando por ele. Então, isso conforta o coração dele. E, ao mesmo tempo, deixa ele um pouco triste. Porque sabe que aquele momento pode acabar. Então, ele simplesmente fala ali pra ela toda a sua história, toda a sua dor. E, naquele momento, ele diz, na cara dela, que o que tá fazendo ele ficar tranquilo, que o que o faz ele dormir à noite é a presença dela. É saber que, quando ele acordar, ele vai ver o rosto dela. E, naquele momento, ela simplesmente vai acabar beijando ele quando ele estava ali aos prantos, né? Se emocionando, chorando, porque ele finalmente conseguiu se abrir após tanto tempo. E, naquele momento, ela tem a atitude de ir lá e beijá-lo. E, cara, é uma cena linda. A gente teve várias cenas lindas nesse episódio. Porque eles estão ali, tal, explorando a ilha. Ele tira uma foto dela ali com ela sem perceber. E, depois, a gente tem os momentos ali dos dois olhando as estrelas. É um negócio mágico. Que episódio lindo, cara! E esse final, com a Margari beijando a Liu Ganta, é um negócio que realmente me fascinou, cara. Esse anime tá me conquistando desde o primeiro episódio. Mas esse aqui, cara, ele tem um apego emocional muito grande. Porque, não só tem toda essa construção que a gente viu durante todo o anime, mas também é um momento de paz. É um momento em que eles se encontram, em que eles se conectam, em que eles deixam toda a sua dor pra trás e acabam se abrindo a uma nova aventura. Se abrindo a vida, né? As oportunidades. E, principalmente, a esse novo amor. Então, cara, que lindo! Que lindo esse episódio! Eu realmente fiquei fascinado e eu estou muito empolgado pro próximo episódio. Galera, realmente, que episódio maravilhoso! Mas eu quero saber de você assistiu esse episódio e não tá assistindo esse anime. Pelo amor de Deus, se você não tiver assistindo esse anime, corra assistir, cara! Porque esse anime é uma coisa, assim, maravilhosa, de verdade! Mas é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu gostei. Se inscreva no canal e, é claro, ative o sininho de notificação pra não perder nada. Valeu, até a próxima e fui! Então, se inscreva no canal e, é claro, ative o sininho de notificação pra não perder nada.